Música Sejam bem-vindos ao Chimarrão e Informação com Piva, um programa criado pela Grosseri Speak para debater os principais assuntos da suinocultura global. Estamos aqui com José Henrique Piva, um dos maiores especialistas na produção de suínos do mundo. E hoje nosso assunto é os indicadores econômicos mais usados na produção de suínos hoje. Vamos falar especificamente de plantel, que é um assunto que a gente precisa debater bastante. Em termos de plantel, quais são as suas orientações e indicadores que a gente deve acompanhar na granja para que a gente atinja essa máxima produtividade que o melhoramento genético vem trazendo para a gente? Márcio, talvez seja um pouco diferente de uma região para a outra. Mas, para mim, o indicador econômico mais importante que tem, principalmente para um sítio de reprodução, o sítio 1, é o inventário de matrizes. É difícil fazer o número de partos, é difícil fazer o número de todos desmamados, que uma granja precisa produzir, se o inventário não for 100%. Não existe 98%, não existe 99%. Uma granja hoje que produz, que fica com 98% do plantel, ela está produzindo, deixando de produzir uma semana de produção, com todos os custos fixos que pode ter em uma granja. 98%. Então, hoje em dia, quem constrói uma granja dessas que, por exemplo, que está custando 1.700, 1.800 dólares por matriz instalada, ou seja, obrigatoriamente a granja tem que ter o plantel, o inventário cheio de matrizes. E matrizes produtivas. Um espaço na maternidade, um espaço na gestação, ele é muito caro para estar vazio, para deixá-lo vazio, ou ser ocupado por uma fêmea improdutiva. Então, se tiver o primeiro ponto, o primeiro indicador, é ter o inventário de fêmeas produtivas. E quanto ao número de reposição, a taxa de reposição anual, e levando em consideração a taxa de retenção também, que números que a gente tem que ficar ligado? Marcelo, a mesma coisa que, eu diria, se a gente quiser olhar um carro, ou seja, como é que nós trocamos de carro? Pelos quilômetros ou pelo tempo? Se for um carro familiar, se for um carro de cinco anos, eu quero trocar de carro. E tem gente que diz assim, não, olha, quando deu 100 mil quilômetros, eu quero trocar de carro. Então, tudo depende de como a gente vai usar essa matriz. Eu acredito que se uma matriz, ela deixa durante a vida útil dela 60, 65 leitões, na média, por cada leitor que a introduzir no plantel, economicamente ela está bastante, bastante deficiente. Certamente que não todas as fêmeas, elas vão chegar nesses 60 leitões desmamados. O que a gente quer, lógico, tem alguns indicadores, a gente não quer perder de cada 100 leitões que chegam numa granja de 150 dias, a gente quer cobrir pelo menos 95, a gente quer que pelo menos 93, 92, 93% delas parem, chegou o parto, e não perder mais do que 10% por cada paridade. O objetivo é chegar pelo menos, não menos que 70% de matriz do terceiro parto, o ideal é ter 75, 76. Essa seria a taxa de retenção ideal. Ideal, chegar, ter o maior número possível de matrizes que chegam até o terceiro parto. Agora, se você me diz que para fazer isso, o intervalo entre partos é de 150 dias, porque a gente fica com a matriz esperando 40, 50 dias depois do desmame para serem cobertos, eu diria, bom, olha, vou ter que dar uma olhada nessa... Então não existe uma coisa, se dizer, estática. Uma coisa, ela tem um balanço com a outra. Então, ter 70% é um bom número, 75% é melhor ainda, mas sempre quando também a gente chega naqueles 2,5 partos por fêmea por ano. De nada adianta ter 80% das fêmeas chegando ao terceiro parto e ter que deixar um monte de fêmeas, ou seja, uma grande porcentagem de fêmeas vazias, porque elas não dão o círculo. Sim. O que a gente quer em uma granja é uma matriz produtiva. Ok. Joia. E com relação à maternidade, a gente está sempre acostumado a acompanhar esses parâmetros aí, vamos falar, tradicionais, nascidos totais, nascidos vivos, not mortos. Nessa visão de alta produtividade, quais são alguns indicadores que você gostaria de destacar para a gente também acompanhar e ter uma ideia clara de eficiência? Eu acho que os indicadores que você colocou aí são nascidos totais, nascidos vivos, desmamados, tudo isso é importante, mas ter o número de partos é mais importante. É difícil fazer o número de leitões desmamados pensando simplesmente em diminuir a mortalidade, ou pensando simplesmente em diminuir o nascido morto, ou pensando simplesmente em ter nascidos totais. Nós temos que ter um bom nascido total, primeiro nós temos que ter o número de partos, um bom nascido total, um bom nascido vivo e uma boa taxa de desfruta, ou seja, de desmamar o maior número de leitões possível. O que é importante é pensar que quem trabalha na maternidade, o objetivo principal do trabalho deles, dentro da maternidade, é salvar o máximo dos leitões gerados pela equipe que trabalha na gestação. E quem trabalha na gestação é assegurar que o número de montas, o número de partos e o nascido total, ele seja o melhor possível. Ok, a gente sabe que a nutrição é 70, 75% do nosso custo de produção. Falando em nutrição, dentro dos indicadores, quais números você tem visto nas granjas de alta rentabilidade em termos de quantidade de ração por porca por ano, quantidade de ração por leitão desmamado? Bom, eu imagino que você está falando, se for a nível de sítio 1, a ração pesa muito menos do que os 70%. Hoje em dia, devemos ser capazes de produzir um leitão com ração de gestação e lactação por leitão desmamado, mais ou menos por um total de, por exemplo, 8 dólares, menos de 8 dólares, que seria em termos, se for converter em termos de reais, seria mais ou menos de 32, 33 reais, para fazer um leitão desmamado. Sendo que o custo de um leitão, ele... Que isso não representa os 70% do custo. 70% seria, se a gente for ver, o ciclo completo. Sim, mas em volume de ração, por leitão desmamado ou por fêmea por porca, por fêmea por ano? De uma maneira geral, hoje em dia, o pessoal evita falar ração por fêmea por ano, porque até certo ponto não seria muito sensato, mas comparar que uma fêmea que produz 24, ou uma grega que produz 24, tem o mesmo consumo de, tem os mesmos mil quilos consumidos, contando as leituras de reposição, por fêmea por ano, mil quilos, digamos, comparado com uma grega que está produzindo 32, 33. Então, hoje em dia, o pessoal fala muito mais, as gregas falam muito mais, em termos de quantidade de quilos por leitão desmamado. Um número bom, hoje, seria 33, eu acho que passou de 34, tem oportunidade para viver. Eu sei que isso varia de genética para genética, depende da idade dos mamas, depende de tudo, mas hoje em dia, 33, 34 é um bom número. As granjas, muito boas, eu tenho a oportunidade de trabalhar com granjas, porque elas estão fazendo com menos de 30 quilos. Agora, isso leva a ter um bom controle do uso de ração, não ter desperdício e, principalmente, ter matrizes produtivas. Não trabalhar com fêmeas improdutivas. Muitas vezes, quando a gente quer somente olhar um fator, um aspecto de produção, a gente está afetando um outro. Por exemplo, como exemplo, RT fêmea, mesmo que a fêmea não entre em si ou com 30 dias depois do desmame, tentar insistir com ela. Vamos diminuir a taxa de posição, mas vamos pagar a conta do outro lado também. Ok. E com relação à terminação, quais são os indicadores aí que você tem visto que tem, o pessoal com alta rentabilidade tem acompanhado mais de perto também com relação à terminação? Márcio, eu acho que depende do tempo que a gente vive. Quando a serocultura é menos orientável, quando é deficitária, quando é negativa, olhar na parte de custo é mais importante do que em outros aspectos. Desempenho. Principalmente na parte de ganho de peso. Quando a serocultura está em uma fase mais favorável, de bons lucros, ter o maior número de quilos possível é o que mais conta. Ou seja, que conta bastante. Porque cada quilo que você está fazendo, mesmo que lhe custe um pouquinho mais, ele está deixando um X de lucro. Então, o que é mais importante depende, ou seja, o que deve ser privilegiado depende da situação. Para quem tem limitação de espaço de terminação e tem que vender animais mais leves, eu diria, gaste um pouquinho mais com qualidade de ração e faça mais quilos, que ainda ele se paga. Agora, se for durante um período de mercado deficitário, aí já a recomendação, a conversa seria um pouco diferente. Por isso que a serocultura, a gente fala que é um negócio dinâmico. E a gente tem que estar, aquilo que é verdade hoje não necessariamente será a verdade do dia da manhã. Sim, isso deixa claro que a gente tem que cada vez mais evoluir para analisar a rentabilidade, e não só o desempenho zootécnico da terminação, por exemplo. Às vezes é melhor uma conversão alimentar um pouquinho inferior, mas com mais lucratividade por quilo produzido do que uma conversão alimentar muito eficiente com um custo muito alto que às vezes não vai gerar lucratividade. Joia, Pilo, muito obrigado pela troca de experiência, pelo conhecimento seu, e muito obrigado a vocês que sempre nos acompanham no programa, e até a próxima!